O soldado tinha que prender todos os quilombolas. Fale assim, é errado. Não são bandidos. São homens lutando pela liberdade. Por onde anda o mais recente Leôncio Mirim? Vamos saber num vídeo de hoje. Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreva se não é inscrito e ativa o sininho de notificações. Este Leôncio Mirim, diferente dos anteriores, que inclusive foram mostrados aqui no canal, não precisou de um ator adulto para o substituir. Afinal, a ideia dessa novela era apenas retratar o personagem em sua infância. Na ocasião, o ator estava com 13 anos. Escrava-mãe é uma novela original da Record, com o propósito de contar as origens da escrava mais famosa do mundo, a escrava Isaura. Leôncio era filho do comendador Almeida, um senhor de um gênio casado com o senhor Tereza. Na história da novela, Leôncio aparece como um menino de quase 6 anos. Leôncio vai completar 6 anos, já sabe distinguir o certo do errado. Não pode continuar matando animais por diversão, minha mãe. Nem fazendo escravos de brinquedo. Outro dia montou no molecote e o obrigou a carregá-lo pela fazenda. O menino ficou com os joelhos sangrando, pobrezinho. Leôncio não se importou. Desde pequeno, Leôncio já mostrava que, ao crescer, se tornaria um homem cruel. E sua maior influência vinha de seu pai, que, inclusive, é o grande responsável pelo final infeliz da Juliana, a mãe da nossa querida Isaura. Diferente do Leôncio Mirim, de 2004, que não tinha a menor empatia pela escrava Juliana, e isso temos certeza quando ele assiste o Açote, se mostrar com o menor incômodo ou preocupação este aqui. Até gostava da escrava, que, por algum tempo, ajudou a cuidar do menino. Tem uma menina na floresta, eu vi e vou achar. Posso me ser prometeu e me levar. E tem que cumprir. Foi um bom menino. Você está cobrando Juliana, pequeno senhor? O senhorzinho cismou que viu uma menina na floresta. Eu já fui procurar, mas... E eu vou achar. Tel Salomão ficou conhecido por ter atuado em Galera do Condomínio, The Series 2016, O Escarabelo do Diabo, também 2016, e Curta a Dicotomia, 2018. Nascido em 12 de julho de 2003, é ator e dublador, e atualmente cursa a faculdade de audiovisual. Trabalhos de atuação. Patrulha Salvadora SBT, o personagem Nemo, em 2014, Em Chiquititas, no SBT, também. Personagem Jun, uma participação em 2014. Húmplice de um resgate, personagem Sacolim, em 2015, do SBT. Novela Escrava-Mãe, personagem Leôncio, 2016, da Record. Websérie longa-metragem O Escravelho do Diabo, personagem Assassino Criança, em 2016. Galera do Condomínio, personagem Rafa, em 2016. O Menino Mais Rico do Mundo, o Riquinho, série de 2017. Novela O Rico e Lágane, da Record. Personagem Benjamin, criança, em 2017. Série Escola de Gênios, da Nube. A quarta temporada, o personagem Nico, em 2020. Novela Gênesis, de 2021. Personagem Rubem, na Record. Um Ano Inesquecível Verão, longa de 2022. Todas as Garotas em Mim, personagem Maurício, na Record, em 2022. O Beijo Adolescente, série da HBO Max, prevista para estrear em 2023. Participou de dublagens em O Tênis Encantado, Spin Apollo 11. No teatro, o ator também participou de uma montagem de Peter Pan. O que significa que todos os intérpretes mirim do personagem Leôncio, além de ter esse personagem em comum, também já estiveram no universo de Peter Pan. Seja vivendo o personagem em título, ou apenas participando do elenco. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Críticas e sugestões, deixem nos comentários. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Você me será o dono de tudo, inclusive da Escalizaura.